Lisboa Lisboa Foi ver uma toirada Depois bailou, bebeu Lisboa Viu cantar o fado Rompia a madrugada Quando ela adormeceu Lisboa não parou a noite inteira Boâmia, Estouvanada, mas bairrista Foi a sardinha assada lá na feira E a segunda sessão de uma revista Dali para o barro alto então galgou No céu a lua cheia refugia Ouviu cantar o fado Então sonhou Que era a saudade Aquela voz que ouvia Lisboa Eu ouviu cantar o fado Lisboa Eu ouviu cantar o fado Quando ela adormeceu Quando ela adormeceu Eu ouviu cantar o fado Eu ouviu cantar o fado